A gente abre a edição de hoje falando de saúde pública. Por conta de atraso no repasse de verba da Prefeitura, o Hospital de Itabapuã passa por dificuldades e já diminui o número de atendimentos. A população agora tem medo que a instituição feche as portas de vez. Na entrada, a faixa expõe o problema vivido pela instituição. O Hospital Maria do Vale Pereira, o único de Itabapuã, passa por extrema dificuldade financeira. Há três meses sem receber o repasse da Prefeitura e com as dívidas acumulando, a direção do hospital não teve outra saída se não diminuir o número de atendimentos. Com isso, quem perde mais uma vez é a população. Você fica preocupada de repente piorar o atendimento ou acontecer alguma coisa nesse sentido? Eu acho que todo mundo fica, porque querendo ou não, o hospital ajuda muito a população. A gente fica bem triste quando a gente saber que está passando essa crise, parte financeira do hospital chegar a fechar. É o único hospital que tem Itabapuã. A minha mãe mora aqui, é idosa e às vezes precisa de emergência e o hospital está nessa situação. O pequeno município tem pouco mais de 11 mil habitantes, segundo o IBGE, e tem orgulho do hospital, que existe há mais de 50 anos. Aqui, eram realizados mais de 1.500 atendimentos por mês, quase todos pelo Sistema Único de Saúde, cuja verba é insuficiente para arcar com os gastos da instituição. O que deixou de ser feito? Deixou de ser feito um atendimento de maior volume na porta do hospital. Porque o hospital é um pronto-socorro e às vezes confundido com ambulatório. Houve essa redução drástica e, no entanto, nenhum atendimento de urgência ou emergência deixou de ser feito. O que realmente, quem realmente está pagando o parto nessa situação, são os médicos que nos estão recebendo, desde agosto. O diretor clínico explica que nem com repasse da prefeitura é possível atender a todas as despesas. A reforma do centro cirúrgico, por exemplo, só foi realizada por conta da ajuda da iniciativa privada. Mas, sem o dinheiro do município, para cobrir a folha de pagamento dos médicos que atendem urgência e emergência, a situação está a cada dia mais grave. Os recursos são tão pequenos que nós não podemos estar abrindo espaço para outra coisa que não seja o gasto com urgência e emergência, nesse momento tão difícil. A dívida do município com o hospital já passa dos 400 mil reais. Na mesma medida em que aumenta o valor a ser pago, também cresce o medo de perder o hospital. É a única coisa boa que a gente tem aqui ainda. Porque se a gente depender de Catanduva até chegar lá, a gente já está morto. Porque a gente não vai poder, vai ter que passar aqui primeiro. Então, faz falta. Se realmente fechar, não sei o que vai ser. Entendeu? É preocupante, sim. E muito. O prefeito de Itabapuã, Jamil Seron, contexta o valor e diz que a dívida é de 279 mil reais. Por telefone, ele afirmou que a prefeitura deve os meses de agosto e setembro e que do mês de outubro a folha de pagamento ainda não foi gerada. Disse ainda que já se reuniu com a diretoria clínica na semana passada para fazer um acordo e que vai repassar o valor em duas etapas, sendo uma delas a partir de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.